Ainda dá tempo de ser aprovado no concurso da SPCX, cara, eu recebo de 10 perguntas que eu recebo, 11 nesse período agora, né, que a gente tá com inscrições abertas pro concurso da SPCX 2020, 11 perguntas de 10 que eu recebo são sobre isso, se dá tempo ainda pra ser aprovado no concurso da SPCX, cara, e na minha concepção você não deve se preocupar com isso, sabe por quê? Porque simplesmente não existe uma resposta exata, não tem como eu te garantir que sim ou que não, que tem como você ser aprovado ou que não tem como você ser aprovado, tá? O que eu posso te dizer é o seguinte, que você tem que dar o seu máximo, se é a sua última chance pra fazer a prova da SPCX, dê o seu máximo, por quê? Porque você vai aproveitar o papiro pra SPCX pra fazer outros concursos da ESA, da EAR, por exemplo, então esses concursos você vai ter outros anos ainda pra fazer, tá? Se é o seu último ano pra SPCX, você ainda pode fazer a prova da ESA e da EAR por outros anos, então o papiro ele não é perdido, tá? Não é seu último tiro, né, pra SPCX, né, se esse é o seu caso, vai ser a sua última oportunidade, mas você tem outras oportunidades ainda, tá? Então não foca nisso, se você tem ainda outras chances de fazer a prova da SPCX, então, cara, você não tem que ficar pensando se dá tempo ou se não dá não, você tem que estudar muito forte, por quê? Porque se der errado e você não for aprovado esse ano, no ano que vem você vai fazer a prova de novo, ou seja, você ano que vem não vai cometer o erro que você cometeu esse ano, que foi o de ficar, de começar a estudar com pouca antecedência, porque é lógico, quanto mais, quanto maior a antecedência que você coloca nos estudos, melhor, tá certo? Mas você não tem o que fazer, tá? Você tem um tempo reduzido, não tem como a gente voltar no tempo, então começa, cara, começa a papirar, não fica se preocupando com o que você não pode controlar, o que é que você pode controlar? O seu papiro, a sua determinação, o seu foco, coloca o seu objetivo, meu objetivo é passar na SPCX, beleza, quais são as suas metas agora, né, diárias, semanais, mensais, começa a estudar, tá? Não tem que ficar se preocupando se dá tempo ou se não dá, dá tempo, eu já vi pessoas que foram aprovadas na SPCX com menos de 6 meses de estudo, já são exceção, mas existem pessoas que foram aprovadas com menos de 6 meses, a grande maioria estuda por 1, 2, 3 anos, isso é fato, tá? Mas isso é para que você entenda que sim, é possível, não estou dizendo para você que, ah, se você estudar com Elite 1000 agora, você vai ser aprovado nos SPCX, não, quem te fala isso está mentindo para você, não tem como ninguém te garantir tua aprovação, tá certo? Mas o fato é que é possível, se é o seu último ano, dá o gás, por quê? Porque você pode aproveitar esse papiro para outros concursos, se não é o seu último ano, se você tem outras possibilidades, dá o seu gás também, dá o máximo, por quê? Porque você vai ter outras oportunidades também de fazer a prova, tá? Então, foca naquilo que você pode controlar, não foca naquilo que você não controla, beleza? Não fica tão preocupado com se dá tempo ou não, cara, o cara que está firme mesmo, que está focado nos estudos, ele está pouco se lixando, né? Se dá tempo ou não, se o concurso vai ser adiado, se não vai, se for adiado ele vai até agradecer, porque ele vai ter mais tempo para papirar, tá certo? Então, foca no papiro, foca naquilo que você controla, beleza? Fé na missão, tamo junto, curte o vídeo aí e até a próxima, tchau, tchau pessoal! Tchau, tchau!